Tem estudos interessantes, antigos, que mostram que o estresse age de maneira diferente nas pessoas. Então, quem já tem sobrepeso ou obesidade, tende a ganhar peso sob estresse. Quem é, digamos, tem peso que a gente, entre aspas, normal, vai MC menor do que 25, tende a emagrecer sob situações de estresse. E é isso que a gente acaba observando na prática, né? Lógico que é muito mais do que o estresse, é o pouco exercício. Então, aquelas pessoas que conseguiam manter muito bem o peso por conta de exercício, vão sofrer mais. Existe aquela questão da exposição alimentar, né? Você estar próximo do home office ou ficar muito tempo em casa, faz a gente estar sempre próximo da cozinha, né? Tem estudo que mostra que a distância da sala para a cozinha determina o quanto uma pessoa come, só para você ver como é uma loucura. Então, tem muito isso. Quer dizer, se as pessoas têm opções em casa e elas estão em casa, principalmente no início da quarentena, aquele tédio, já não tenho o que fazer, vou comer, aí tende a ganhar peso. Por outro lado, tem pessoas que conseguiram se organizar. Então, aí eu acho que aí vale muito a questão de tentar ter um planejamento, se está mais tempo dentro de casa, ter um ritmo circadiano certinho, o horário do café, do almoço e do jantar, o horário de dormir, porque o home office pode bagunçar muito, né? É que nem aquelas pessoas, ah, não é que você trabalha de casa, você mora no trabalho, que acaba tornando 100% do tempo ligado. Aí pode ser ruim. Mas, sem dúvida, há algumas pessoas que a pandemia perturbou de certa forma e que ganharam muito peso. Mas não é uma regra absolutamente universal. Para mim ficou mais difícil, não por conta da dieta, por conta dos exercícios, né? Com o início da pandemia, não teve mais academia e aí fazer exercício em casa não é a mesma coisa. A gente não tem o mesmo ânimo, a mesma disponibilidade. Então, principalmente no primeiro mês, eu acabei ganhando um pouco de peso e aí depois foi uma lutinha para poder voltar para o que era antes, mas estamos encaixando aí para ver se volta ao normal. Posso fazer um comentário? Claro. E isso é muito importante, quer dizer, o exercício físico, ele é absolutamente fundamental na manutenção do peso perdido. Então, tem estudos que mostram que mais de 90% das pessoas que conseguiram perder mais do que 13 quilos e manter no longo prazo, são pessoas que são muito fisicamente ativas. Mais de 300 minutos de exercício por semana, as que conseguem manter comparadas com as que voltam a ganhar, são aquelas que aumentaram mais o exercício, ele nem é tão importante naquela fase aguda de perda de peso, ele tem menos, mas no longo prazo é fundamental. Então, tem muito a ver isso que ele está falando, quer dizer, para uma pessoa que perdeu 74 quilos, de fato, o exercício é absolutamente fundamental nesse dia a dia para conseguir manter os resultados. Então, é isso que eu falo muitas vezes para os pacientes. Os pacientes falam, ah, não gosto de fazer exercício. Eu falo, olha, o exercício você tem que ver com o seu amigo, é ele que vai permitir você manter o peso ao longo prazo. E eu falei que 90% das pessoas fazem, e os 10% que não fazem? Quando foram perguntar para esses 10%, são aquelas pessoas que falam que elas sabem que elas não podem comer nunca um pouco a mais. Em qualquer situação, elas vão comer sempre muito pouco. Aí eu viro para o paciente, você quer ser esses 10%? A maioria fala, não, né? Porque, lógico, senão a vida fica sem graça, não vai poder ter aqueles pequenos momentos de festas e assim por diante. E é isso que caracteriza essas pessoas que mantêm muito peso e não fazem zero de exercício. Então, a vida fica um pouco mais chata também. Então, o exercício tem que ser o amigo. E aí Obrigado.